Música Oi pessoal, tudo bem pessoal? Nós vamos gravar aqui para vocês um molho de alho delicioso O meu marido sempre faz esse molho de alho e eu pedi para filmar, ele vai fazer aqui para vocês, tá? Então eu vou mostrar primeiro para vocês os ingredientes necessários para o preparo desse molho, tá? Então ele usa óleo, vocês vão ver no preparo que ele vai colocando óleo até dar um ponto, tá? Depois que ele colocar, a gente vai mostrar o que sobrou dessa lata de óleo O sal Meio limão, suco de meio limão espremidinho aqui, ó Dois ovos, nós estamos usando o ovo caipira, mas pode ser o ovo normal, tá? Três dentes de alho E o cheirinho verde, cebolinha, salsinha picada Então aqui tem cheirinho verde, tá? Então esses aqui são os ingredientes, precisamos do liquidificador Ele vai bater e a gente vai ver o preparo desse molho delicioso, tá pessoal? Eu espero que vocês façam em casa, me marcam no Instagram Deixem nos comentários aqui, me contando o que vocês acharam Porque esse molho é uma delícia para comer junto com a carne, junto com carne assada, com pão, com qualquer coisa Então vamos ao preparo, pessoal Tchau 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 Até fechar o buraco Então pessoal, a dica aqui do meu marido é até fechar o buraco Então ele ficou batendo, colocando óleo Ele faz um rede moinho Quando aquele rede moinho fechou, para de colocar o óleo e desliga Você joga o cheirinho verde Aí coloca o cheirinho verde Se vai fechar o buraco Tchau Tchau E aí Tchau Tchau E aí 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 Aí ele colocou o cheirinho verde, bateu mexendo com a colher e colocou a pitadinha de sal a gosto. Assim ficou o molho prontinho. O meu marido colocou aqui nesse potinho, porque nós já vamos servir agora no almoço, nós vamos comer com o chester, né? Mas aí vocês podem colocar num vidro de conserva, deixar na geladeira, ele dura uma semana pra comer. E também a gente pode colocar numa bisnaga, naquelas de ketchup, mostarda, pra passar no pão, pra jogar nos lanches. Gente, uma delícia! Meu marido sempre faz esse molho e olha que maravilhoso! Olha a cor que ele ficou, gente. Eu espero que vocês façam, não esquece de me marcar no Instagram, de deixar nos comentários aqui o que vocês acharam desse molho delicioso de alho, tá? Então, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho